Fala pessoal, tudo bom? Bom dia! Hoje de novo fomos agraciados com o sol, adoro, adoro quando a mesa tá assim, com os rainhos de sol. Outra coisa, eu não, eu acho que eu não agradeci no outro vídeo, então eu preciso agradecer. Queria agradecer muito o carinho de vocês, que eu falei que eu não tava bem, aí eu recebi várias mensagens e foi muito bom pra mim, me ajuda a ter, é isso, vontade de vir aqui tirar mais tarô pra vocês. Outra coisa, gente, acho que eu me expressei mal, dia 20 de novembro não é meu aniversário, apenas o dia 20, é o dia do meu aniversário. Eu sou peixes, eu nasci no dia 20 de março, o último dia de ser pisciano, então eu sou a rainha das emoções, porque peixes com ares, né, fica ali no meio dos dois, mas é mais ou menos isso. Então fica aqui o meu, assim, constante agradecimento por vocês me apoiarem, tá? Ah, fora isso, o que eu queria falar? Ainda tô voltando essa semana, então eu gostaria de pedir ainda um pouquinho mais de paciência, vou fazer umas tiragens, não vou fazer as tiragens dos dias, por exemplo, né, as segundas calientes, não tenho condições de fazer, porque eu sinto, né, fogo quando eu faço, sinto fogo e coisas assim, e não vou fazer as cartas feitas, porque eu também sinto a pessoa, né, então eu não quero misturar a minha energia com o de outras pessoas, quero ficar tranquilona. Aí hoje é uma tiragem de autoconhecimento, que é o seguinte, como você se vê e como as pessoas te veem, a gente vai fazer um comparativo, pra ver se tá tudo bem, se você, assim, tá passando a mensagem que você quer passar, ou se você tá se achando de menos, até as pessoas te valorizam, por que você não tá se valorizando, ou elas acham igual, ou coisa nesse sentido, beleza, ou até você tá se achando demais, mas eu acho legal pra gente ter um balanço, sabe, desse sentido, desse quesito de autoconhecimento. Se vocês, é, eu acho que vou fazer um post lá na comunidade, aqui do YouTube, pra quem seguir, é só ir lá depois comentar, eu acho que fica mais organizado, vou pedir sugestão de autoconhecimento, aí vocês colocam, porque eu acho que é mais fácil pra eu tirar nesses dias que eu não tô muito ok, tá, aí eu deixo lá, aí vocês colocam sugestões, beleza, gente? Temos a pilha 1 com o citrino, ok? Citrino. Temos a pilha 2 com a jaspe, que esse baralho é muito deslizante, com a jaspe vermelha, e temos a pilha 3 com a angelita, beleza? Concentrem-se e vejam qual que vocês querem, tá? Pilha 1, 2 e 3. Vamos lá, agora eu vou tirar pra gente mandar bala. Vamos lá, vou deixar no meio, porque agora a tiragem, nossa, virou um 360 aqui, né? A tiragem vai ser meio doida, tá? Vamos lá, eu vou, pra quem, deixa eu te falar oi, papilha 1, oi papilha 1. Tiragem vai ser meio doida, vou tirar com vários baralhos, vamos tirar você como animal de um lado, depois do outro, vamos tirar também seu archetype, e vamos tirar aquele baralhinho que eu fiz sobre profissões e coisas assim, então vamos ver o que a galera acha de você, e esse daqui. Em comparação, vou usar o outro tarô, esse White Sage, mas pra todas as pilhas também, pra comparar, tá? Então, temos vários oráculos, esses três são oráculos, e esses dois são tarôs, ok? Então, vamos lá, eu vou começar com esse aqui, que é uma carta maior. Ah, vou botar aqui em cima, chegar pro lado aqui. Desse lado, como você se vê, daquele lado, como as pessoas se vêem, tá? Vamos lá, como a galera da pilha 1 se vê. Calma, que nem embaralhei direito. Como a galera da pilha 1 se vê. A galera da pilha 1 se vê. Ok. O xamã. Ok. Veio de praia junto, mas... Ah, fica ali. Eu queria uma carta só, mas é muito parecido. Como as pessoas veem a galera da pilha 1. As pessoas veem a galera da pilha 1. Ok, três. Ah, vou botar só dois, gente. Essa aqui é a jornada. As pessoas veem que você tá numa jornada. Ok. É porque nunca cai a quantidade que eu quero. É sempre assim. Vamos lá. Agora, com este aqui. Como a pessoa da pilha 1 se vê. Eu acho que isso é romântico, porque veio... Como as pessoas veem a galera da pilha 1. I don't care about anything, but you. Vou ler a pilha 1. Posso pra vocês verem a galera da pilha 1. Ok. Tá parecido aqui. Tá parecido aqui. É isso, gente. Hoje eu tirar ele ia ser grande. Como a galera da pilha 1 se vê. Ó. Ok. Mas alguns eu acho que dá, porque essa carta é pequena. A galera da pilha 1 se vê. Ok. Como que a galera vê a pilha 1? Como que as pessoas veem a pilha 1? Ah. Ok. Uma pessoa loja. Vai melhor lá. Ih, comilona. Ah. Me mente. Ok. Metade do barato é em pé, metade do contrário. Vou pegar todos em pé, tá? Vou chegar pra cá. Agora, gente. Por último. Vou usar o tarô. Está bem completão esse aqui. Como que a galera da pilha 1 se vê. É da Beyoncé. É da Beyoncé. Gente, aqui você se vê com o cara. Chegar um pouco pra cima. Agora vamos pra esse. Ui. Esse vai ser o comparativo de todos. Gente, se vocês vissem a bagunça que está aqui. A bagunça que eu faço. Cheia de toques, zero organização. Vamos lá. Como as pessoas... Como as pessoas veem a galera da pilhão. Como as pessoas veem a galera da pilhão. Como as pessoas veem a galera da pilhão. Ih, veio. So fresh, so clean, clean. Ah, você é bruxona mesmo. Sozinha a galera da pilhão. Nobody don't pass me. I'm just so fresh, so clean. Opa. Saca aí. Gente, aqui é bruxona mesmo. Bruxona. Beleza. Que você faz seu destino. Não é mesmo? Puxar pra cá. Infelizmente não coube todo mundo, velho. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. É, não coube. Eu teria que puxar tudo pra cima. Vamos ver se vai. Pra vocês verem, pelo menos é melhor essa carta aqui. Tá, já vou começar a ler. Eu resolvi fazer essa bagunça aqui hoje, porque... Aí é isso, né, gente? Tirar isso daqui daqui. Facilitar nós. Tá, calma, gente. Muita calma nessa hora, porque tem muita carta. Mas vai ser uma mensagem legal aqui. Ok. Eu acho que deu pra ver todas as cartas. Tá. Vamos lá. Como você se vê? Começando lá na ponta... Ah, vou puxar isso aqui pra cá. Mente. Começando lá na ponta. Você se vê como um xamã, né? Você vê como... Você se vê como um xamã, que é uma curandeira. Você se vê como uma pessoa que sabe tudo, início, meio e fim, e que você cura as pessoas. Que você veio na vida delas pra poder curar. Pra poder guiar o caminho correto. Então, você, de alguma forma, ajuda as pessoas com a saúde. Aqui pode ser muito gente reikianas, gente que trabalha com reiki. Gente que joga tarot, tipo eu. Gente que cura... Gente, sei lá. Aromoterapia, cromoterapia. De alguma forma, sabe? É bruxinha e tem curas... Até saúde mesmo, assim. Você pode ser médica. Homeopata. Essas coisas nesse sentido. Então, você é uma pessoa que cura as outras pessoas. Só que o xamanismo, ele fala também sobre uma cura espiritual. Então, você não cura só curar. Você cura a alma das pessoas, tá? Então, por isso aqui que você se vê como uma pessoa que é portadora de saúde. Uma pessoa que ajuda na saúde das pessoas. Porque como que você ajuda? Você ajuda na saúde da alma das pessoas. Você tem muito cuidado e muito carinho pelas pessoas. Você se julga uma pessoa muito cuidadora, né? E você veio aqui como rainha de ouros, né? Rainha de ouros e rainha de paus, na verdade. Então, você acha que é uma pessoa sólida na vida. Você é uma pessoa abundante. Eu acho muito bonita essa rainha de ouros, dessa carta aqui. Eu gosto porque ela tem, tipo, um chifre de veado aqui. Mas ela é muito bem desenhada. Gosto que ela tá pelada também. É interessante. Então, cara, você é uma pessoa muito abundante. Eu não sei. Aqui tem uma rosa, mas parece muito um olho aqui também. É isso. Você é uma pessoa muito abundante. Você se julga uma pessoa delicada. Você veio como rainha e rei de ouros. O que que acontece? Você acredita que também tem um par ideal. Você se vê assim. Você se vê como esposa de alguém, né? Você se vê como esposa de alguém. Você se vê como par de alguém. Que quer ser par de alguém. Que você tenha um par ideal pra você. Feito pra você. Aí veio o rei de ouros, né? A rainha de ouros e o rei de ouros. Porque a rainha é muito mais... Pá, né? Delicada. Aplauso. Mas é isso. Você se vê parceira de alguém. Você se vê abundante, próspera. E essa... Como é que eu falo? É muito... Você nutre as pessoas, né? Nurturing. Uma pessoa que é... Porque assim... Além disso, você vê como imperatriz, né? Você também se vê como imperatriz. Que é... É isso, gente. Uma pessoa abundante, criativa. Uma pessoa que tem dinheiro. Assim... Você acredita que... Cara, aonde você quer que passa... Você vai conseguir... É... Você vai conseguir atingir seus objetivos. Por quê? Porque... Gente, veio pra mim... Porque isso justamente é o que você não quer. Você... Por exemplo, você quer aquilo de forma pura. Você... Quando você quer dinheiro, você quer pra ajudar as outras pessoas. É como se vocês... Cara, eu quero ganhar muito dinheiro pra ajudar as pessoas na ONG, pra poder fazer dessa forma... O que que o universo faz? Te dá todo o dinheiro que você precisa, assim. O justo que você precisa. Porque você não é gananciosa. Então, é mais ou menos isso. Veio pra mim igual Harry Potter. Não sei se vocês veem... Ah, gente, eu amo Harry Potter. Barra sou Hermione, né? Mas, vamos lá. É... Como se viesse aquele espelho de Osgesed. Se eu não me engano, é Harry Potter e a Pedra Filosofal. É isso. E aí, o Dumbledore, ele faz uma... Ele faz uma... Como é que fala? Uma das... Das... Ai, caramba, gente. Uma das armadilhas pra pessoa não pegar a Pedra Filosofal é essa. Que é o quê? A única pessoa que vai poder ter a Pedra Filosofal na mão é aquela pessoa que não a deseja pra fazer o mal. Que, de verdade, ela não precisa da pedra. Ela só quer para coisas boas, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Vocês são assim. Porque vocês só querem receber dinheiro se for pra coisa boa. Só um segundo, gente. Chegou alguém aqui. Pera aí. Pronto. Voltando aqui, minhas Harry Potter. Vamos lá. Além de você sentir que tem o paro ideal, essa carta também fala sobre isso. Carta do Cisney aqui. Ela fala sobre você... Como é que fala? Ela fala sobre você enxergar a beleza nas coisas. De você gostar de beleza. Você é uma pessoa que curte estética. E você é uma pessoa que... É isso, cara. Você curte estética. E você curte... É isso. Beleza. Essas coisas assim. E o Cisney sempre... Eu sempre lembro de paro ideal, né? Uma gêmea chama gêmea. Então, acho que você acredita que tem isso aqui e aqui. Já falei sobre Imperatriz, né? Abundância. Cara, abundância, prosperidade, criatividade. Você se sente a merecedora e recebedora das coisas, né? É o auge do divino feminino. É assim que você se vê. Ali você veio como Rainha de Paus também. Que é essa carta aqui. Essa carta do tigre. Pra mim é uma Rainha de Paus. Que é o quê? É alguém foguenta. É alguém bonita. É alguém... Tá ligado? Você veio, cara. Você veio primeiro o combo aqui, né? Que você se acha. O combo Imperatriz e Rainha de Paus junto. Não tem pra ninguém, né? De beleza. Não tem pra ninguém. Você se acha que o supra-sumo, né? Dá aqui, ó. O filé do filé. Beleza? E além disso, você tem esse... Como é que fala? Essa... Essa lua aqui. Então, você é guiada pela espiritualidade. E você acha que você recebe, né? Você é uma pessoa que recebe bastante. Ao mesmo tempo, vai lá e faz. Porque essa é uma energia masculina, ok? Além disso, você acha que é o mestre das ilusões, né? Dragonfly falou sobre isso. Então, as pessoas... Você acha que... Quando você quer, você consegue esconder aquilo que você sente das pessoas. Veio negócios. Então, aqui. Pra quem... Assim... Às vezes, você trabalha com negócios da saúde. Negócios de xamanismo. Tipo, cara. Você tem um site de leitura de tarot. Você tem um canal de leitura de tarot. Mas no sentido de... Sei lá. Trabalha com negócios. Ou mexe com negócios mesmo. Sabe negociar bem. Sabe? E você se vê como uma pessoa sólida. É uma pessoa sólida. Imperatriz. Rainha de ouros. Você é uma pessoa sólida. Né? Na vida das outras pessoas. Que aqui. Construção. Mas tá me vindo no sentido de... Cara. Tudo que você constrói... É... Você gosta de solidez. Você não gosta de coisas... Ah. Maleáveis. E blá blá blá. Não veio muita água, não. Veio um de água aqui. Sobre beleza. Delicadeza, né? Mas a maioria é fogo. Terra. Sabe? Bastante carta de terra. Caiu esse dois aqui de ouros também. Sobre equilíbrio. Você se julga uma pessoa equilibrada. Aqui você gosta de coisa certa. Sabe? Você não gosta muito de lenga-lenga e coisas assim. Beleza? Então assim que você se vê. Já comparo com a visão da galera perante a você. Meu. Ainda bem que eu fiz esse negócio pequenininho. Que dá pra colocar aqui. De forma fácil. A galera. Como a galera te vê? A galera te vê... Mais masculinizada do que você se acha. Juro pra você. Elas te veem igual. Você saiu aqui como... É... Imperador. Cara. Tá muito balanceado. Mas a galera te vê como uma energia muito produtora. Ativa. E você acha que você é mais receptora. Você veio de High Priestess. Você veio aqui de... Como é que fala? Você veio aqui de bruxa. E de novo ali. The Crown. Você é bruxa, tá? Aqui tem poucas cartas de bruxa. Acho que tem o místico. O xamã. E o corvo. Você veio com o corvo e veio com o xamã. Você é bruxa. As pessoas te veem como bruxa. Ponto. Você é diferente. Beleza? E High Priestess que é a sacerdotisa. Você é diferente. As pessoas te veem assim. Meu Deus. É uma sacerdotisa. É uma pessoa que cura a alma das outras pessoas. Ó. Tava batendo aqui. Né? Mas o que que eu vi de diferença? Masculinidade. As pessoas te veem mais masculina do que você de fato é. Né? As pessoas te veem como... Cara. Não é a rainha. Não é a rainha da porra toda. É o rei. As pessoas te veem como o imperador. Que você... Minha filha. Faz e acontece. Ó. Você saiu aqui como mago também. Então, cara. Você é bruxa. Assim. Primeira coisa que as pessoas veem. Bruxa. Uma, duas... Uma, duas, três... Ai, é um passarinho. Será que eu consigo mostrar? Ai. Tá vendo ali na janela? Tá ali. Ai, eu vou. Ai, vou. Voltando. Ha, ha, ha. A louca aqui. Ai. Mas eu amo, gente. Amo quando pousa na janela. Eu acho que sinal de tudo, né? Ai, veio. Não se admire se um dia um beija-flor invadir. A porta da sua casa te deram um beijo e partir. Fui eu quem mandei o beijo que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade de você. Será que alguém mandou um beijinho pra mim? Bora lá, gente. De qualquer forma, as pessoas te veem como um mago. Uma pessoa que sabe fazer as coisas, sabe? Uma pessoa que, mano, bruxa. Bruxa, assim. O que você botar dedo vai dar certo. Mas você se vê assim também. Só que você se vê mais como receptiva. Aqui as pessoas te veem mais como produtora. Uma pessoa que executa. Então, as pessoas te veem mais como masculina. Que não deixa assim. É que você se vê mais equilibrada. Aqui as pessoas te veem mais como masculina. Mas tá batendo. Tá? Química. Mago. As pessoas acham que você tem... Cara, vem um magnetismo. Você tem um magnetismo importante. Você... É como se você mexesse com o que as pessoas pensam, sabe? É o jeito que você fala. É o jeito que você é. É como... Tá me vindo a própria leitura da Abby ontem. Que é sobre... Ai, gente. Sempre... Sempre... Sempre falo aqui. Porque a Abby eu vejo direto. Sempre via. Me inspirou bastante pra montar o canal, né? Eu via até antes de... Até quando eu tinha muito poucos seguidores. Mas de qualquer forma. Ela falou que... Desse magnetismo e dessa sua energia. Você tem um magnetismo pessoal que você não tem controle sobre a sua energia, entendeu? Tipo assim. Você muda a vida das pessoas. Isso que eu senti com química. Não que você trabalhasse com química. Mas o quanto você é magnética. Você é um imã, assim, sabe? Atrai as pessoas pra você. E atrai abundância pra você, né? O que você achou que você era ali também. Ok? Além disso, você pode ser gordinha. Veio comida aqui. Ou trabalhar com nutrição, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, sou gordinha. Essa aqui tá com cara de que é a minha pilha. E aí as pessoas veem que você gosta de comida. Comer e coisas assim. Ai, ou veio, gente. Olha que louco. Ou veio como se fosse um delicioso snack. Que você fosse uma excelente pessoa para ser comida. Ah, louca aqui. Mas aí na minha cabeça. Mente. Você é uma pessoa que... Ou tem a mente confusa. Mas não acho que isso. Veio que trabalha na mente das pessoas, né? Porque, gente, você é curandeira de alma mesmo, né? As pessoas veem que você é bruxa. Então você faz um efeito químico na mente das pessoas. É isso que eu achei. Mais do que você... Mais do que você ser confusa. Porque vem o imperador. O imperador sabe o que faz. Mago sabe o que faz. Raya Priestess também. Você mexe com a mente das pessoas mais do que ter uma mente confusa. Ok? Veio o quê? A galera acha que você tá numa jornada. Caiu ali montanha. Essa aqui é a carta da montanha. O corvo eu já falei. Montanha. A galera acha que você tá numa jornada. Pode ser uma jornada... Gente, pode ser essa jornada de uma gêmea que eu sempre venho aqui. Porque aqui você se viu de casal. Aqui a pessoa acha que você tá numa jornada. E também uma jornada de autodescoberta, tá? Ela acha. A galera acha. As pessoas acham que você ainda não descobriu seu potencial total. Então se você já é imperador. Já é Raya Priestess. Já é bruxa. Meu irmão. Quando você se descobrir total, você vai ser o quê? É mais ou menos isso. Então as pessoas veem, além disso, mais potencial em você ainda. Tipo, ultrapassando imperador, imperatriz, sacerdotisa, gran sacerdotisa. Eles veem mais potencial em você ainda. Que incrível essa leitura, cara. Que incrível essa leitura. Voltando aqui. Além de imperador, veio a Chita. Que é uma carta masculina. Por isso que eu tô falando. A galera te vê mais como masculinizada, né? Aqui você é, nossa, alfa female total. Ou você é, tipo, um cara... Gente, é isso. Alfa female. Se você vier mais equilibrado, aqui eles te veem mais como... Tá. Mais ou menos isso. Chita. Carta da Chita é... Pra mim, é parecido com o rei de paus, né? Você veio ali como rainha de paus. E aqui veio como rei de paus. Que é o quê? Você... I want it, I got it. Você quer, você vai lá, trabalha e conquista. Muito trabalhadora, muito... Sabe, assim... Vai lá e executa as coisas. Você executa as coisas. Coisas assim. Ao mesmo tempo, santificada. É muito engraçado. Porque aqui... Cara, eu sinto que a visão sua, né? Das pessoas perante a você... É que é uma Amazonas. Entendeu? É uma guerreira. É uma lutadora. Mas ao mesmo tempo, muito pura. Sabe? É uma pessoa pura, boa. Essa aqui, ó. É o mensageiro de Deus, né? Então, você vê as coisas por cima. Você é uma pessoa bondosa. Inocente, entende? Ao mesmo tempo que você tem essa garra. Você tem inocência. Olha que loucura. Que não é um negócio fácil. Porque, assim... Quando você vai muito socado pela vida. Geralmente, você deveria... Né? Né? As pessoas... Se apanha, 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 apanha. Você deveria ser corrompida. Você é uma pessoa incorruptível aqui. Então, você vê como uma pessoa bondosa. Por isso que você consegue fazer efeito na vida das pessoas, tá? Por isso que você consegue mexer na cabeça das pessoas. Porque é uma garra masculinizada e bondosa e pureza. As pessoas vencem o coração puro. Você é o mensageiro de Deus aqui, tá? Aí veio o quê? Que você age... Olha lá. Várias forças ativas aqui. Age, ação. Imperador, chita e agir. E mago. Quatro cartas masculinas, ok? E aí veio de feminino. Não de feminino, mas assim, bruxa. A maioria das coisas. O que que eles veem em você aqui? As pessoas veem você como bruxa. Que você tem esse poder espiritual, não sei o que lá. Mas você é uma guerreira. Então, bruxa, guerreira. É isso que eu poderia dizer. Bruxa, guerreira. Porque, assim... É muito masculinizada. Você faz e acontece. E você tá numa jornada e você vai melhorar mais ainda. É, mais ou menos isso. A guarda vai melhorar. Você tá numa jornada que pode ser confusa, pode ser difícil e coisas assim. E já, já vai dar tudo certo. É mais ou menos isso aqui. Beleza? Então, um poder alto, né? Um poder magnetizante. Aquilo que você fala é muito importante. Você tem... Assim, veio sonhador aqui também, né? Carta 7 de Copas. Sonhador, mas assim, você tem várias escolhas. Você é abençoada na vida. E você veio para ajudar outras pessoas, né? Como o Corvo. Você veio como sacerdotis, assim. Pessoas que são mensageiros de Deus. Então, aqui eu acho que bate muito. Mas eu acho que você se vê como mais leve, né? Aqui você se vê como uma pessoa mais leve. Você se vê como uma pessoa mais... Essa carta aqui da Lua minguante, esqueci de falar. Eu acho que... Cara, sempre pra novos começos. E você não tem medo de botar fim, ponto final nas coisas. Mais ou menos isso. Eu acho que precisa minguar pra nascer uma nova Lua, né? Pra vir coisas novas. É isso que eu tive essa interpretação aqui. Então, eu acho que é isso. Você se vê mais como carinhosa, cuidadora. Claro que você se vê como estável, lutadora. Mas aqui é muito... Aqui eles te veem com muita garra. Eles te veem com, assim... Caramba! É o ideal de masculino e feminino, sabe? Se você for mulher, é uma mulher bem masculina. Mas, assim... Muito bondosa. Assim, é numa coisa boa. E você já se vê mais como, olha, eu consigo minhas coisas atraindo. Eu consigo minhas coisas muito pela fé que eu tenho, né? Mas a fé, você que sabe. Aqui as pessoas não sabem. Você acha que atrai pela fé que você tem. Que veio de prayer. A fé, a bondade. Você acha que você atrai psiquicamente. Aqui as pessoas acham que você rala. Praticamente, né? Fazer ralação. Então, é isso. Eu acho que bate os dois. Ambos têm pureza, bruxinha e coisa assim. Só que as pessoas veem mais você como atora, produtora. Então, eu acho que você pode se dar o crédito, né? Porque, às vezes, você rala, 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 rala. E acha que, ah, é presente do universo. E, às vezes, não é. Você foi lá e deu seu corre. Igual as pessoas veem seu corre. Às vezes, você não enxerga tanto. Beleza? Assim, pilha aqui do babado. Ó, as mulheres aqui, tá? Vocês são demais. De verdade. Achei top. Eu acho que eu consegui consertar a minha telinha aqui. Porque ela... Como é que fala? Porque eu descobri que tava frouxo o tripé. Vou tirar aqui. Se admire se um dia um beija-flor invadir. A porta da sua casa te der um beijo e partir. Um beijinho pra galera da pilha 1. Tchau. Pô, liberte. Vamos pra galerinha da pilha 2. Escolheu a Jasper vermelha. Vamos lá, gente. Hoje é um acernal de cartas. Pretendo que caia menos cartas do que a da pilha 1, que caiu demais. E aí, a gente vai fazer uma leitura pra saber. Um, o que você pensa de você mesmo, né? Como que você se vê. E dois, como as pessoas te veem, ok? Pra você ver se tá batendo. Pretendo usar vários oráculos e bora nessa, tá? Vamos começar. Esse primeiro é um oráculo e eu vou jogar parô também, tá? Vamos lá. O que que... Como a pessoa... A galera da pilha 2... Pera aí, gente. Só um segundo aqui que bagunçou aqui desse lado. Como que a galera da pilha 2 se vê. A galera da pilha 2 se vê. Mais uma cartinha. Tá bom. Olha os meus curandeiros. Ah, o mentor. E como a galera da... Como é que fala? Como as pessoas veem a galera da pilha 2? Mentorship. Gente, aqui eu vou ser bem atraente, tá? Hum... Vou deixar esse 2 que fica de extra, ok? Fica de extra. Vamos lá. Como você se vê... As duas cartinhas seriam bons. Ok. Mais uma cartinha. Pega o elefante. Vou pegar o elefante. Tá ótimo. Como as pessoas te veem. Como as pessoas... Veem a galera da pilha 2. Lots of fun. Que você é divertido, tá? Ih, veio o palhaço. Como você se vê? Ah, você acha que você tá no caminho certo. Que legal. Tem mais um? Tem mais um? Pra você ver. Eu vou deixar o líder lá também. Porque você acha que o mentor é o líder. Vou virar aqui. 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 Ok. Vamos lá. Vou botar lá, né? Como as pessoas te veem. As pessoas veem a galera da pilha 2. Ixi, aqui veio eu não tô legal. Eu não tô legal. As pessoas veem como se você não tivesse legal. Porque você tá no período de cura, tá? Elas conseguem ver isso. Mais uma? Como as outras pessoas te veem. Mais uma não, né? Mais duas. Ih, as pessoas acham que você tem que mudar de ramo. Só que isso já tinha caído antes, tá? Agora vamos para o baralho. Um baralho federito. Nicoleta Shekoli. Como a galera da pilha 2 se vê. E veio... Como é que é o nome daquela música? Não, não, não. Não, não, não. My Everything. Não é isso? You're my first. You're my last. My Everything. Como é que é o nome dele? Não é o green, não. É o... Barry White. Barry White. My first. My last. My Everything. Vamos lá. Vamos a galera da pilha 2 se vê. Você tá em transição, gente. E você sabe disso. Você tá em transição e você sabe disso. E eu tenho que botar aqui os 6. Você achou o caminho. Finalmente achou um caminho. Vou botar aqui. Ó, outra coisa. Você se acha líder. Aqui embaixo, se não me engano, caiu o imperador. Caiu o imperador, eu botei aqui. Você realmente se acha líder. Mas você não tá num bom momento. Aqui, ó. Caiu essas duas aqui, tá? Tinha caído aqui. Eu vou botar aqui. Porque combina lá. Veio do inconsciente. Você tá num período de cura, tá? Você tá em transição. Mas você se acha líder. E é isso. Você se acha líder. No fundo, no fundo, você sabe o que você é. E veio autônomo aqui. E coisas assim. Beleza? Agora vamos ver. O que que a galera... Vamos lá. Galera da pilha 2. Vamos continuar aqui. O que que a galera pensa? Como a galera vê a pilha 2? Cara, sabe o que veio? Um gato gostoso. Que galera vê a pilha 2. Não, você realmente tá curando. Aqui caiu 2 vezes. As pessoas nitidamente veem. Tá. Gente, aqui é difícil. Porque assim. Você consegue se enxergar o seu potencial. As pessoas conseguem enxergar que você tá num período de cura. E provavelmente é uma cura de infantilidade. Ok? Ih, aqui é um louco novo começo. Também caiu lá e eu não tinha visto. Caiu aqui, você viu? Caiu aqui. Caiu aqui e eu passei pra cá. Tá. Você tá em the verge of a new beginning. Você tá num... Num limiar de novos começos. Ok? Aí eu falo assim. Ai, por favor. Que caia menos cartas. Caiu nada de menos cartas. Caiu carta demais. Você se vê como mentor e curandeiro. Ok? Mentor e curandeiro. Você acha que tem capacidade de curar as pessoas? Você sente esse potencial seu de curar. O que que seria um curandeiro? Cara, às vezes só a sua energia de estar perto dessas pessoas você cura. Às vezes você faz aquele... Ai, gente. Eu fui uma vez em uma bezerdeira. Eu não tenho... Igual, é muito louco porque eu fiz essas coisas tudo sozinha. Então eu não... Como é que fala? Eu comecei a ficar espiritual tudo sozinha. Mas eu não tenho muito contato ou acesso. Ah, fui num centro. Nunca fui num terreiro. Nunca fui nada. Nada espiritual. A única coisa de igreja que eu fui, fui na igreja católica que eu frequentava. E igreja protestante só. Então eu não faço a mínima ideia de nada. Aí uma vez eu fui numa curandeira. E aí era uma senhora muito, muito velhinha. E ela pegava folhas de arruda e passava, né? Nas pessoas. Então eu imagino, sei lá. Você acha que pode fazer isso? Que você consegue fazer isso? Curar as pessoas. Às vezes é através da fala. Às vezes é através de algum jeito. Coisas assim. Você se julga mentor. Você acha que você pode mentorear as pessoas. Acha mesmo porque você é um líder. Você acha que você é um líder natural aqui, sabe? Só que, assim, você tá vendo o seu potencial agora. As pessoas só veem a cura. Então o que que acontece? As pessoas tão vendo o seu véu ainda, sabe? Só veem o seu véu. E não veem você como você realmente é. Mas você se enxerga como líder. Você se enxerga como líder. Você se enxerga como... Cara, veio tipo... Nossa, olha o que que veio na minha mente. Veio tipo Moisés. Que liderou e abriu o Mar Vermelho. Mais ou menos isso. Aquele filminho de desenho do Moisés. Veio isso. Você se julga essa pessoa. Que você pode liderar muitas pessoas. A fazerem as coisas certas, sabe? Você se julga assim. Spider. O que que acontece? Veio ao contrário. Porque no momento você pode não estar se sentindo sólido. Mas você é uma pessoa sólida, tá? Spider é basicamente pra mim... Ai, o Cavaleiro de Ouros. Quem é o Cavaleiro de Ouros? O mais lento do baralho. Então você vai tecendo a sua teia aos pouquinhos. Ah, né? Vai tecendo a teia aos pouquinhos. E quando você vê, você já tem uma grande teia. Então é sobre persistir e não desistir, né? E aí veio a carta aqui do elefante. Que fala sobre isso. Você é iluminado pelo terceiro... E eu botando a mão no meu terceiro olho. Ninguém vendo, né? Mas assim, você é iluminado pelo terceiro olho. Então você acordou. Acabou de acordar. E você acha que consegue vencer qualquer obstáculo na sua frente. Então você tá com muito poder aqui. De fogo. De achar que consegue isso. Só que você tá na transição ainda. Porque essas duas... Não, essa aqui cai inconsciente, né? Inconscientemente você acha que é um líder. Então você tá começando a vir pra superfície o seu potencial, né? O seu poder. Tá evoluindo de Pokémon aqui, né? Basicamente isso. Vamos lá. Você veio como tristinho, né? Você se julga uma pessoa que se arrepende muito, né? Então aqui são vários arrependimentos. Várias dores do passado. Várias coisas que você não deixou pra trás. Coisas assim. O que que acontece? Como que você cura arrependimento? Primeiro, gente. Você tem que entender que não tem que se arrepender. Você tem que entender... Como que você processa isso? Você processa entendendo... Opa! Pra que aquilo te serviu na vida? Tá? Tipo assim, olha, contrei fulano e contrei fulana. Não tratei ela bem, nananã. Me fez ver que... Entendeu? Me fez ver que eu sou melhor do que isso. Eu posso mais do que isso. Nossa, tá me... Gente, desculpa. Mas tá me vindo aquela música do Tiago York que virou meme atual. Que eu vi ontem pela primeira vez. Mas vi um monte de gente zoando e tal. E eu até achei interessante. Porque eu acho que... Eu acho que é uma era de mulheres. De verdade. Eu acho que é uma era das mulheres. Eu acho que a gente tá falando muito sobre isso. Pra ver se consegue mudar um pouco, né? Que a mulher consegue ser, de verdade, uma guerreira. Uma mulher masculinizada. Uma dona da casa e coisa assim. Eu sei porque eu sou assim. Sou muito pego e fase e coisa nesse sentido. Mas assim, consertar os divinos masculinos e femininos. Essa distorção que a gente tinha. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, se você é garoto. Dá uma olhada, de fato, nesse... Como é que fala? Dá uma olhada nesse clipe. Porque ele fala sobre... Claro que eu acho que, gente, tudo... Gente, tudo tem... Eu não consigo... Assim, não dá pra problematizar 100%. Porque tudo tem aspectos positivos e negativos. Quanto mais... Igual faço doutorado em comunicação. Então, mais ou menos isso. Então, se você vai na mídia, se você vai na rede. Você explora um assunto. Só que esse assunto tá banal. Porque é muito fácil ele pegar e falar sobre masculinidade tóxica. No auge da masculinidade tóxica. Porém, é muito importante. Porque dá visibilidade pras pessoas verem sobre isso. Então, eu não destiro... Assim, uma coisa não anula a outra. Eu não sei que vocês... Assim, não tô usando nada... Não é pra gente qualificar. Ah, o clipe é bom, o clipe é ruim. Mas o que ele fala é importante. Pronto. É isso que eu queria dizer. E aí, ele fala sobre isso. Que os caras também têm que procurar a olhar a sanidade mental. Porque, né? Sei lá. Pais que não choram. Não pode chorar. Não pode fazer as coisas. Homem tem que, sei lá. Pisar na mulher e ponto. E aí, vai seguindo. Segue a vida. Segue a vida. Não é assim. Então, assim. Vai precisar de uma reformulação. Se você for um cara aqui, de verdade. Uma reformulação sobre o que você vê como masculinidade. Né? Que, na verdade, é... Teria que ser, tipo, um companheiro, né? Se você é hétero e coisa assim. Mas se um companheiro pra outra pessoa. Ou se você é um divino masculino. Você é um companheiro pra outra pessoa. Você não tem que fazer tudo. Você não tem que... Entendeu? São duas pessoas independentes que querem estar juntos, né? Senão, é um relacionamento de codependência. Se não for assim, dessa forma. Então, cara. Limpar coisas do passado. Entenda pra que que serviu pra você. E se você fez mal pra outras pessoas. Você precisa ir atrás. E, de verdade, precisa comentar. Escreva uma carta. Fale com elas. Porque, senão, você vai ter que voltar aqui. Na outra vida. Na outras idas. Pra poder compensar. E aí, é meio difícil. Porque, talvez, você tenha marcado de... Vamos supor. Às vezes, você tá numa coisa de chama gêmea. Você marcou de cumprir todos os carmas com as outras pessoas. E aí, não cumpriu. Deixou, né? Espaço aberto. Mas, pra fazer isso, primeiro, precisa se curar. Então, se cura. Entenda pra que que foi importante. Pra que que aquela pessoa, né? Serviu na sua vida. E aí, depois, escreva uma carta pra ela. Fale alguma coisa. Pois, olha, eu me arrependo. Não devia ter te tratado assim. Mas, blá, blá, blá. Não te quero. Não é você. Exemplo, gente. Exemplo aqui. Mais ou menos isso. Então, assim. Você ainda chora muito pelo leite derramado. As coisas que você fez. E você se arrependeu. Entenda pra que que aquilo serviu. Processe dentro de você. E, se necessário, peça desculpas. É mais ou menos isso. Que aqui você tá vendo o quão importante você é, né? Mais ou menos isso. Veio novos começos. Você acha que você tá em novos começos. As pessoas também, tá? Isso aqui bateu. Se vem um novo começo, as pessoas também te veem um novo começo. E que você tem toda a capacidade de ofertar amor. De ser carinhoso. E de você pedir desculpas, né? Essa carta fala sobre isso. Aqui veio alma gêmea, né? Pra mim é uma carta de alma gêmea. Você acredita que tem uma alma gêmea, uma chama gêmea, coisas assim. Nesse sentido. E você acredita que você é uma pessoa muito carinhosa, né? E talvez você esteja chorando por essas coisas justamente do passado, né? Essas atitudes que você fez aqui, né? Então, talvez você esteja incomodado com isso. Calma. Calma, paciência. Que você vai entender. Você vai processar isso. E depois você vê o que você faz com isso. Mas primeiro você tem que processar dentro de você. Tirando todos os tapetinhos que você andou tapando. Pra poder dar conta disso. Mas eu acho que você dá conta. Gente, olha que louco. Tá vendo um homem passarinho e tinha um passarinho na minha janela. Tava na pilha 1. Que eu coloquei. Achei engraçado. Será que eu amo passarinho? E outro dia eu sonhei, né? Com um homem fênix. Parece muito... Essas asas, assim. Era um moço que tinha penas vermelhas. É isso. Então, chora. Não chora, assim, né? Não é chorar pelo leite derramado. Processa o que você tá sentindo. Mas você vai processar. E aí, depois você vai o quê? Aqui, gente, também se dá amor e auto-amor. É isso que tá vindo. Tá vindo você e um monte de você? É o auto-amor. Tanto de amor que você tem. Então, quando você tá completa... Aí veio o RuPaul aqui. If you can love yourself, how the hell you can love somebody else. Né? Então, se você não consegue se amar... Como que você pode amar outras pessoas, né? Então, aqui você tá se dando auto-amor. Incrível. Que lindo. Tá? Então, aqui você se vê o quê? Como uma pessoa... Aqui veio diplomacia também. Autônomo. Este é o caminho. Você acha que encontrou o caminho certo. Que é o caminho do quê? Primeiro da auto-cura, tá? Primeiro você tá se dando amor. Beleza? Limpando do passado. Você acha que tá no caminho certo. Ok? E que você trabalha demais. E às vezes precisa descansar. Diplomacia. Você se vê como diplomata. É uma pessoa que... Ah, pelo menos quer, né? Tem a tentativa de lidar bem com outras pessoas. E autônomo. Você acha que consegue fazer as coisas sozinhas. Eu vou só puxar essa carta aqui que eu adoro. Eu gostei. Foi uma das que eu mais gostei aqui. E autônomo tem muito a ver com o roca-rola aqui. Porque tem várias mãos, né? Várias mãos. Você acha que dá conta de tudo ao mesmo tempo. E às vezes esquece de você, hein? A música lá do Tiago York. Se você for cara. Principalmente. Mas garotas também é a mesma coisa. Nesse sentido aqui. Você tá no processo de cura. E você acha que consegue curar as pessoas. Você acredita que você é mentor e líder, né? Fazendo um overview aqui. Mentor e líder. Você acha que consegue derrubar qualquer obstáculo. E que você é slow but steady. Então você é devagar, mas e sempre. Devagar e sempre. Então você é contínuo, né? Nas coisas que você faz. Agora, como as pessoas te veem pra aqui. As pessoas aqui... Duas mensagens. As pessoas te veem... Numa jornada de chama gêmea. Tá? Que é o quê? Nectar. Que é... Né? Você foi atraído. Você foi beijado. E aí você tá se descobrindo agora. Então muito Shiva aqui, né? Veio meu Chivinha. Despertou. Então muita gente te vê assim, né? Que você foi atraído. Beijado. E tá... A partir do beijo. Se autodescobrindo. Pra algumas pessoas. Pra outras pessoas. Caí deu aquelas duas cartas ali. Que é o que eu vou ler. Mas também funciona pra pessoa que tá na chama gêmea. As pessoas te veem como um néctar. Você é muito sensual. Você é uma pessoa seduzente. Você atrai as pessoas, tá? De alguma forma. A sua energia aqui é atraente. Talvez por isso, né? Porque você, às vezes, é um curandeiro. E não sabia disso antes, né? E aí você atrai as pessoas que você precisa curar. Então veio como néctar aqui. E isso aí pode explicar muita coisa, tá? Isso pode explicar, por exemplo, muitos relacionamentos kármicos que você teve. Porque você atrai as pessoas que precisam curar. As pessoas que estão quebradinhas. E às vezes você se emenda no que elas sentem. Porque você não sabe botar limite, né? Você vai se emendando no que a pessoa sente. Na, 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 pronto. Na hora que viu já tá um nó. Porque você atraiu, na verdade, pra curar. E na hora que você foi ver, ficou uma confusão. Porque você ainda é novo nisso, né? Você não entende direito aqui. Você tá curando imaturidade. Vamos lá. Então é isso. Empty room. Você precisa entrar num quarto. E você precisa... Empty room fala sobre isso. E tá ao contrário. E você precisa sair desse quarto. Mas assim... Meditando. Então talvez... É meditando, né? Esse empty room lembra muito a carta do Eremita. Então você precisa... Entrar pra dentro e começar a fazer isso. Então ali tá o contrário. Talvez as pessoas acham que você já... Esteja saindo desse período de cura. Já esteja. Não sei. Aí você que tem que ver. Se começou ou não. Ou que precisa se interiorizar mais. Aí vocês que vão saber de verdade o que as pessoas acham. Porque tá ao contrário. Pode ser um ou pode ser outro. Pode ser que você tá... Precisa se interiorizar mais. Ou você já interiorizou. Ok? Período de cura. Tá passando por um processo de cura. A carta da... Veio da perereca. Mas não é a perereca. É um sapo. Fala sobre isso. É a carta da perereca molhada. Então você tá no período de cura, né? Você tá se curando. Você tá lavando. Tá desabando água, né? Gente, tá desabando água. E aí você tá se curando. Porque você vai ver a sua verdadeira força. Eles acreditam que você é forte como um cavalo. Vieram duas aqui, né? Força. Todo mundo vê a sua força. Tanto você quanto eles. Só que aqui eles te veem mais no período de cura. Ali você vê seu potencial. Tá? Ambos te veem como pessoa forte e muito engraçada. Você é uma pessoa divertida, leve e engraçada. Tá aqui sua diplomacia. E ambas as cartas são coloridas, né? Que engraçado. Você é colorido, né? Você é divertido. Você é alegria na vida de muitas pessoas. Talvez não veja. Sua mente não tá legal. Veio pra mim, não tô legal. Como é que é? Ai, caramba. Veio aquela música do seu Jorge. Tive razão. Posso falar. Não foi legal. Não pegou bem. Que vontade de chorar. Dói. Então talvez você não teve razão em alguns lados, né? E aqui eu choro. Chora pelo passado. Estudar. As pessoas acreditam que você tá estudando. Por que você tá estudando? Você tá mudando, né? Então você tá se curando. Então pra isso você precisa estudar. Estudar você mesmo. Ou você é estudante, tá? Então das duas, umas aqui. Haja. As pessoas acham que você tem que agir. Em relação a ação. E mudar de ramo. Algumas pessoas acreditam que você tem que mudar de ramo. Ou que você tá indo mudar de ramo. Você tá escolhendo isso? Não sei. Mente. Sua mente não tá boa. Já tinha falado sobre isso, né? As pessoas veem isso. Porque você tá num período de cura, tá? Você tá partindo para novos começos. Tanto você quanto eles veem. Tá se curando de infantilidades. De coisas do passado. De coisas da infância. Porque essa carta aqui também tem conotação de filhos. Então você tá curando a sua infantilidade. Curando os seus child wounds. Que é os seus traumas de infância. Ok? Então no momento você não tá receptivo para ninguém. Você tá... Olha, sai. 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 Não tô afim. Não dá pra falar. Porque você tá machucado, né? Você tá se curando. As pessoas veem isso. Ok? Então no momento você tá... Uff. Arredio. Ok? E arredio mesmo que essa carta aqui. Que é o... Cavaleiro de espadas. É o mais... Ah, ele vai pra luta. Sem... Nem... Não vai com coração. Sem nem pensar. Ah, então às vezes você cutuca as pessoas sem querer. Porque você tá machucado. Ok? E essa carta fala sobre lutador também. Querendo ou não, sua força novamente. Você é lutador. Porém no momento você não tá num momento bom. Então você tá bem arredio e tá cutucando as pessoas. E as pessoas te veem como sólido. Então você é uma pessoa sólida. Assim como elefante. Então vamos lá fazer um overview aqui de tudo. Como as pessoas te veem e como você se vê. Você vê seu potencial. Você vê você como a pessoa forte, líder, imperador. Você sabe que você é isso. O auge do divino masculino, né? Principalmente se você for um cara aqui. Mas assim, eles acham que você tem essa capacidade. Você acha que tá no caminho certo. E o caminho certo é essa cura que você tem que fazer mesmo. Curar esses traumas do passado. É mais ou menos isso. Você tá nisso e as pessoas tão vendo que você tá curando isso. Você se julga devagar e sempre. E acha que você vai conquistar aquilo que você quer. Você acha que tem um amor também. De alma gêmea. Pra algumas pessoas aqui. Outras pessoas não. Que você tem capacidade de mentoria. E de cura das outras pessoas. Ok? E que você trabalha muito. O que as pessoas veem? Que você é ou tá na chama gêmea. Ok? Pra umas pessoas. Ponto. Na jornada de chama gêmea. Pra outras pessoas. Que você está se descobrindo. Que você é... Tá se descobrindo. Porque você tá passando por um momento muito difícil. Todo mundo tá vendo que você tá se curando. E aí você fica cutucando as pessoas. Ah! Todo mundo te vê como sólido e forte. Você também vê você como sólido e forte. E você tá curando traumas do passado. E infatilidade. As pessoas veem isso. Acho que as pessoas só veem isso. E que elas tão relembrando o quanto você é forte e divertido. Tá? Você é pessoa forte e divertida. E tá pronta para novos começos. Mas pra isso você precisa agir. Porque só depende de você. Mas você tem essa capacidade. Você tem essa força. Porque tá conotado aqui, né? Tá dizendo aqui. Então é mais ou menos que eu tenho isso pra vocês, gente. É... Vê se vocês gostaram. Eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou parar a câmera. Não vou parar não. Eu vou tirar aqui. E aí a gente se vê na próxima tiragem, gente. Um grande beijo pra vocês. Da pilha... É... Dois. Vou ficar tirando aqui. Dois. Tive razão. Posso falar. Não foi legal. Não pegou bem. Que vontade de chorar. Dói. Vou botar lá. Se comigo é tranquilo. Eu vou zoar. Meu creme ele partiu. Da minha vida. Vamos lá. Uh. Pronto. Um beijo pra galerinha da pilha 2. Bora pra pilha 3. Que escolheu a Angelita. Last but never the least. Vou colocar aqui no meio. Gente. É muita carta, tá? Já aviso que eu queria tirar menos na pilha 2. Não saiu. E vamos lá. Vários oráculos e tarô também. Pra gente ver. Então, deste lado vai ser como você se vê. Do outro lado, como as pessoas se veem. Ok? Como a galera da pilha 3... Não, meu filho. Eu nem comecei. Você já tá girando. Vai girar aqui. Como que a galera da pilha 3 se vê? Ok. Ih, veio Bombshell. I'm a Bombshell. Você se vê como muito gatona, tá? Muito gatona. Tesudona. Ai, vou ter que bem puxar pra lá. Porque é muita carta mesmo. Real, você é bom. Agora, I'm a Bombshell. Como as pessoas veem... Vem a galera da pilha 3. As pessoas veem... Vem o Riders on the Storm. A gema, gente! Vocês aqui! É sempre na pilha 3 a gema. Riders on the Storm. If you see this pan around, Sweet family, Would I kill her on the road? Riders on the Storm. Do the doors. Que é Cavaleiros da Tempestade? Acho que é isso. Como a galera da pilha 3 se vê? Dois? Duas cartas? Tá bom. A galera da pilha 3 se vê? Tomara que o cartão duas. A galera da pilha 3 se vê. Ok. Ai, gente. As gatas aqui. Gente, poderosas, né? Vocês se veem como as poderosas é oficial. Como as pessoas veem a galera da pilha 3. Olha, esse caiu da minha mão, eu vou pegar. Pra mim, nada por acaso. Healer on the road. His baby's screaming like a toe. Que no holiday. Holiday. It's a holiday. That the children play. Como a galera da pilha 3 se vê? eu amo cosmic I'm cosmic autônoma ok tá bom acho que cabe mais dois é melhor botar outro baralho aqui e como veio música também se trabalhar com música fica a dica como que a galera da pilha vê a pilha 3 como as pessoas veem a pilha 3 pega como as pessoas veem ai deixa eu embaralhar aqui como as pessoas veem a pilha 3 aqui virou você precisa pedir feedback ou seja, perguntar a opinião das pessoas pesquisa ó, de novo você precisa pedir feedback aqui você precisa perguntar pras pessoas pode ser que esteja discrepante o que você vê e o que as pessoas veem sobre você precisa mesmo como as pessoas veem a pilha 3 as pessoas veem a pilha 3 mais um mais uma carta só as pessoas veem a pilha 3 ok nossa, vieram várias e sempre fica autenticidade aqui eu amo esta carta querendo ou não ela ficou direto aparecendo então você é uma pessoa autêntica ai, eu amo essa carta eu amo lindas é isso que vocês são lindas corpo gente, será que vocês estão se achando feia ultimamente alguma coisa assim corpo animais ao contrário vou botar aqui em pé e essa carta aqui autêntica autênticas não acabei não acabei infelizmente não acabei temos baralho demais ainda eu acho que vou botar aqui cabe cura aqui assim cabe vamos lá mais algumas cartinhas para ver como que a galera da pilha 3 se enxerga oh meu Deus oh, peraí não está valendo não oh gente, fica calminha aí vocês estão ansiosos fiquem calmos amo com o meu baralho se realista como que a galera da pilha 3 se vê como que a galera da pilha 3 se vê ok ai, Queen of Cups aqui se são amor puro, né gente meu Deus Nine of Cups Nine of Wands and Queen of Cups e isso aqui para quem se afastou de alguém tá oito de copas vou deixar aqui só para vocês enxergarem né senão vocês não vão ler o cura agora como que a galera enxerga a pilha 3 veio so much love so much love ok 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 acho que é isso gente vamos lá vamos começar a leitura vamos lá você se vê como mano sexualizada sensual amor puro isso aqui muitas cartas aqui é água e aqui é fogo pura água e fogo muito água você é muito apaixonante você se enxerga assim apaixonante uma pessoa que se entrega uma pessoa poetiza mais ou menos isso porque assim o que acontece você se vê muito amarrada assim água e fogo e água e fogo puro é muito nítido então você se vê muito volátil né água e fogo é um negócio sabe meio assim porque você às vezes tá bem às vezes tá com fogo às vezes você tá muito calma e amorosa e às vezes você tá com fogo e ambos são bem voláteis assim não é uma terra que é fixo coisa desse sentido então mas vamos lá você se vê como uma pessoa igual o Eros tá ao contrário então pode ser menos sexualizada mas você tem esse lado seu sexual que tá precisando aflorar então talvez você veja que precise explorar mais esse lado sexual ou organizar no sentido assim está explorando demais o lado sexual não sei água e fogo novamente aqui rainha de pausa e aqui cara mais ou menos como se fosse uma rainha de copas né que é fala sobre pureza sobre beleza fala sobre ser uma pessoa fiel porque esse cisne sempre me lembra de ah quando tá junto né quando um cisne casa com o outro pro resto da vida e tal tipo pinguim que é monogâmico coisa assim veio a carta aqui da rainha de copas você se vê amorosa ao mesmo tempo se vê gata sabe sexual ao mesmo tempo você é amorzinho você é sexual ok ágape amor puro você acha que tem capacidade de ter um amor puro mas ele tá ao contrário ele que tá em pé então mais ou menos isso você precisa controlar a sexualidade de alguma forma não sei o que é ou exercitar mais ou menos e ágape sobre amor puro então você acredita que tem sexualidade assim né o auge da exploração sexual você pode fazer isso muito quente né uma pessoa rainha de paus uma pessoa que vai faz e pratica ao mesmo tempo muito carinhosa como rainha de copas então você é carinhosa duas rainhas de copas fogo e fogo pra mim eu lico com a mesma coisa entendeu esse aqui é a rainha de paus então duas rainhas de copas e duas cartas que lembram a rainha de paus você se vê assim então muito sensual muito carinhosa e muito caridosa ao mesmo tempo você poetiza você acha que consegue dar dor porque você sente muito né aqui gente muito me lembra arianas né que são pessoas que quando amam amam muito e arianas e piscianas mais ou menos isso quando amam muito se entregam mais ou menos isso você se acha meio que é isso sabe tudo que você sente é intenso mas a partir dessa intensidade você consegue fazer coisas lindas que é ali o poeta ok você acredita que você é assim você acha que você pode resolver tudo que você é autônoma tá você consegue fazer você dá seus corres você dona do seu destino você sabe vai atrás das coisas e você faz a autocura né que você consegue curar você mesmo e talvez até curar as outras pessoas essa carta é a favorita da minha irmã me veio na cabeça aqui de falar não sei porque mas é isso você acha que consegue curar as pessoas tá outra coisa você não tem acho que assim dó e piedade talvez de cara ou aqui duas informações você se vê se afastando de alguém ou se afastou de alguém você vê que tá na hora se for assim ah você tá na hora de afastar de alguém esse é o sinal pode ir outra coisa que você não vê como medo de se afastar das pessoas né oito de copas tá me machucando e tal vou afastar porque eu me prezo né apesar eu consigo amar o outro sem querer nada em troca mas too much too much né as vezes já deu tá você é uma pessoa temosa não é uma pessoa que desiste fácil das coisas e você vai atrás da sua felicidade né autônomo a sua felicidade tá nas suas mãos né nove de copas é isso sua felicidade tá nas suas mãos então aqui você é uma pessoa muito guerreira né você vê como guerreira batalhadora ao mesmo tempo carinhosa bonita de alma sabe que se doa pras pessoas coisas assim agora aqui como as pessoas te veem as pessoas te veem como a gema então você é uma pedra preciosa você é uma pessoa incrível e que você as vezes é destrutiva pra você mesmo porque a carta da torre é o contrário as vezes você não quer ver algumas coisas e você precisa quebrar algumas espécies de concepções suas e você tá num caminho de crescimento o Stingray fala você se autodescobrir é mesmo aquela carta do selfie lá do meu outro baralho esse baralho aqui mas eu acho que não tá aqui agora mas de qualquer forma que você precisa se autodescobrir de verdade você precisa entender quem você é você ainda tá nesse processo aqui eu acho que você já se vê completa aqui não as pessoas acham que você tem trabalho você precisa ainda curar talvez esses altos e baixos essas nuances porque tem coisa pra ser destruída que é a carta da torre a carta da torre ela fala sobre um acidente que você não pode controlar alguma coisa que você não pode controlar e você precisa deixar cair você precisa desapegar das coisas pra cair pra você se curar as pessoas acham que você precisa passar pela cura ou você tá num momento de cura cada um vai saber o que é mas a torre é que você fica apegado e não deixa você tá tentando impedir que um desastre aconteça mas esse desastre precisa acontecer porque você precisa melhorar você precisa virar uma outra pessoa tá mais ou menos isso então eu vejo a carta aqui 4 de espadas que fala sobre cura eles acham que você precisa dessa cura você precisa ver as coisas 360 você precisa ver de uma forma diferente as coisas vê a carta do The Hangman é que você precisa ver as coisas de uma nova forma né você precisa ser o de pendurado aqui você vem com uma pessoa muito pura igual você se vê o lembre é a carta mais pura desse baralho e ela veio no meio essa pureza que você tem eles veem mas você precisa melhorar tá e eles também veem você como aqui a Chita que é muito parecida com a rainha de paus eles veem você como executora você faz coisas assim né a carta da Chita uma pessoa executora cara dá seus corres e coisas assim eles veem que você sente muito rainha de copas e higher priestess você sente muito você tem intuição né e você tem muitas escolhas pela frente que mesmo que você tenha deixado uma pessoa ou alguém tenha te deixado a vida continua você tem essas escolhas tá você tem escolha pra você você tem o que fazer você tem como prosseguir ok mais ou menos isso carta 7 de ouros que é o que tem muito caminho pela frente ainda e você consegue e é muito mais do eu você precisa mudar veio aquela música do Santana de novo you got to change your evil ways baby before I stop loving you então você precisa mudar seus comportamentos tóxicos a torre ou caiu tem um acidente você ainda tá pego nesse acidente o que pode ser esse acidente uma pessoa que se foi e você não conseguiu desapegar da ideia ainda tá nesse processo as pessoas acham que você precisa desse processo de cura alguma coisa que você perdeu perdeu perdia oportunidade tal coisa calma vem outras coisas você é uma pessoa pura você é uma pessoa bondosa você é uma pessoa carinhosa você tem esse poder da chita pra conquistar aquilo que você quer eles veem isso então olha aqui acho que o mais importante são essas três você tá num processo de cura você precisa se transformar numa outra pessoa que é o que? a gema você é preciosa tá? então você tem total capacidade de conquistar aquilo que você quer de seguir adiante também mesmo com esse acidente e que você é isso pura mais ou menos isso e que tem muito caminho pela frente não desista aí vem aqui autêntica você é uma pessoa autêntica pesquisa talvez você trabalhe com pesquisa você trabalhe com pesquisa você tenha ou precise fazer pesquisa mestrado doutorado quem tá pensando em continuar os estudos precisa porque eu acho que você vai ajudar muitas pessoas com isso carta do feedback talvez você precisa pedir feedback pra outras pessoas pra ver no que você precisa mudar e desenvolver talvez esse outro lado esse lado de pesquisa vem astros o que que é astros às vezes astro pra mim é uma carta de eu fiz pensando em quem precisa se envolver mais com astros estudar planetas e coisas assim quem tem interesse em fazer isso talvez pesquisar astros signos pra quem astrologia e coisas assim e também pra quem quer ser engenheiro de astros mesmo engenheiro espacial que mexe com sistema e coisas assim pra quem não quer ser isso é só entender melhor os astros o que que precisa fazer corpo você precisa cuidar melhor do seu corpo coma bem tá me vindo aqui uma puxão de orelha coma bem isso aqui tá vindo mais de mentores seus do que das outras pessoas coma bem coma direito presta atenção no seu corpo se alimente beba água porque aqui você pode ter sofrido uma perda né oito de copas e a carta da torre que você não tá ainda deixando a torre cair coma bem beba bem vai dar tudo certo você é uma pessoa que ama animais as pessoas veem isso e você é autêntica assim como a gema gente como você é especial aqui tá você é uma pessoa muito especial muito especial mais especial do que você imagina e eles acreditam no seu potencial de mudança tá as pessoas aqui acreditam no seu potencial de mudança você tem o poder de cura você pode curar outras pessoas sim você se vê muito numa nuance mas aqui eles veem que você consegue mudar isso e virar uma pessoa mais incrível ainda que você já é beleza gente por enquanto é isso que eu tenho pra vocês eu espero que tenha ajudado de alguma forma é se for esse negócio de perda ajudar a você a seguir um caminho melhor um grande beijo pra vocês e até a próxima Tchau Tchau